Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver um policial e um traficante tendo que unir forças para escapar de uma verdadeira caçada humana. Acorrentados, filme imédito, ligue 0870 9011 ou para ver Rick Moranis, ele virou milionário da noite para o dia, até que pintou o verdadeiro herdeiro armando a maior confusão. Quem não herda, fica na mesma com Barbara Hershey, ligue 0870 9012, ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã depois do Jornal da Globo em Intercine.